Glória a Deus, Senhor maravilhoso Pai, estamos aqui diretamente do Monte Bebedouro, São Paulo, orando de joelho para que Deus venha abençoar nossas vidas, salvar almas, nos capacitar. Olha que maravilha aqui, ali está o pastor Carlos, em nome de Jesus. Estou aqui de joelho orando por essa nação, por esse Brasil, que Deus venha abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, libertando, transformando aquelas pessoas que precisa realmente ser transformado na presença de Deus, porque no livro de João 8, 32, fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade de Jesus, estamos aqui, está ali os bancos, nós estamos orando, pedindo a Deus, a bênção, a vitória, aonde chegar esse vídeo, que seja um canal de bênção, que venha chegar aos corações aflitos e saber que Jesus é a luz que ilumina o seu caminho e a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha que maravilha, contempla esse lugar. Em nome de Jesus Cristo, olha, que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor enriquecem com elas, traz dores.